Boa tarde, meus queridos, tudo bem? Como é que vão vocês? Tudo jóia? Você que é inscrito, deixa o seu like para nos ajudar. Você que está passando por esse canal, gostou do tipo de conteúdo, se inscreva no canal, envia esse vídeo para outras pessoas, espalhe aí nas suas redes sociais para ajudar esse canal, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, meus amados, hoje, quer dizer, há algum tempo atrás, uns dias atrás, eu comprei um negócio no Mercado Livre e chegou. Então, hoje a gente vai demonstrando o que é. Deixa eu só virar aqui a câmera para vocês verem o que é. Está aqui, chegou, uma bomba palito, caneta, e aí vai de região para região. Monofásica. Monofásica, isso aqui é o terra. É só dois fios. Não precisa daquela caixinha, porque já é embutido no capacitor. Três quartos de cavalo. É bem mais em conta do que comprar nos depósitos por aqui. Mesmo pagando o frete, sai bem mais em conta. Então, a gente optou para poder estar colocando... A gente optou por comprar pela internet e esperar do que comprar por aqui. É bem mais caro. E por aqui é um pouco mais caro do que isso. É para o poço que a gente cavou. Se você não viu aí o vídeo do poço, volta nos vídeos anteriores que você vai ver. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, minha gente.